O mundo caribal, as presentes e o topa! E as pessoas mais inteligentemente burras da terra! Especial de Natal! Ele vai começar, vamos começar com a chegada dele! O Barbudel, o que é que todo mundo quer ver nesse Natal? Quem é ele? Quem é que tá chegando entre estilos? O Barbudel ficava ali, quem é ele? Rapalel! Papalel, flotando a peça que a minha merda! Olha como ele chegou! O que é que aconteceu, Papalel? Eu não sei, eu fui caindo lá de cima, bati ali. Bati aí, saí batendo assim. Já que ele chegou apavorando, pega agora! Veja o flotando! É uma espécie da peça! Mas por que, ó? Cuidado, ele é uma espécie ali! Olha como que ele cuida por isso aqui, ó! Pega o moleque! Oh, moleque de cabeça! Sabe que jogo que é que... Caicicu! Caicicu! Você que lembra do moleque do Blastões? Blastões! 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 별ha! тестões! Blastões! blastões! Oh, meu Deus! O meu Deus! Ei, meu Deus! Que dá... Oh, meu Deus! Oi, meu Deus! Steve! Il我們的 arroz, meu Deus! Não. Agua de luz, agua de luz! Os batuques que vai sair voando, o negócio! Cuidado! Ai, caramba! Ai, caramba! Ok! E agora o que? Rola nesse que é todo! Fala, papai! Fala, bora! Vê na criança correr! Ui, chuflepe! Oh, o capô tava rolando? É, caiu bem gato, morfético! E a família? É a família Tavares! E a família vive no seu auge de alegria, malandro! Olha a tristeza que tá essa família no Natal, mano! Olha o papai Tavares, que alegria! Tá pra ficar melhor no Natal? É, feliz da vida! Isso, quer ficar feliz da vida! A mamãe tá preocupada, tá preocupada pra caralho, papai, ó! Quem olhou pra cara do malandro? É a galera dos momentos, olha o momento! O que é o Espartano, oé? O Espartano dos papai, oé? Olha que relaxo, maluco! Cara pula! Olha a maçã do cara do maluco! O primeiro pula, o segundo pula de queda, tá rolando! Olha a câmera lente, o primeiro passa pra cima! A gente vai no vácuo, o terceiro já tá no jumper! Cai de pé, tio, no carro! E a gente tá em pata-ralando os cintos do papai noel, no capô! É isso, que alegria, papai noel! Façam de casa, pessoal! Seu bem foi uma criada esse ano? Olha o de macarrão, saracu! O macarrão do capeta! Olha a musiquinha! Olha lá, ele já é um comercial de macarrão de japonês! Olha a minha pô surrida! Pela moleca que parece um telefone! Que diabo que é isso? Parece uma roupa com cabeça! Seu filho tá fazendo bagulho! Traz os macarrão japonês pra ele! Que o moleque vai ficar louco de vez! Não pode ser, mas isso é a polícia ando tudo louco! Seu papai noel chegar, tem que chegar a copa! Tem que chegar até chegar, tá mágica! Olha como é que é isso! Se tiver um cachorro na caixa, vai morrer! Se tiver um barco, do porra! Já tomou um tropicão, cai em cima do cachorro! Mas não, que já tá... Puta mesmo! Morra! Depois do moleque do Blastoise! Do moleque 64! Vocês acham que acabou? Não acabou, né? Quem será que é esse berenice? Fica de olho nesse moleque! Ele ainda não sabe que vai ganhar! Quem que é você? É o biquete! De pavor, malandro! Tá que pariu, Jesus! Ó, fica vendo essa hora o capeta coai! Comecei a entrar no corpo dele, ó! Machou! Mano, sempre que quero um presente legal demais, o sateraiz entra no corpo! Ó! Olha! Olha, velho! Nossa, mano! Ó, agora o preto velho vai entrar! Ó! O preto velho! Olha! Valente, tá procurido, velho! É o demônio! Ó! Aí ele vai sossegar! Você acha que vai sossegar? Ai! Sai de reto, satanás! E pra fechar com chave de ouro, um pedido de roubar da internet, né? É? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.